Dicas para não passar frio na Pedra do Sino Com 12 quilômetros de extinção, a trilha da Pedra do Sino não apresenta inclinação muito acentuada, mas é considerada difícil porque o tempo médio para percorrê-la varia entre 6 e 10 horas, dependendo do preparo físico do caminhante e do grupo em que ele estiver inserido. Esta não é uma trilha adequada para iniciantes. Embora existam exceções, é aconselhável começar por trilhas mais leves para desenvolver o condicionamento físico e, aos poucos, elevar o nível de dificuldade até que o desafio de caminhar por longas horas com uma mochila pesada seja suportado com tranquilidade. A grande pergunta no momento da preparação é o que levar para não passar perrengue enquanto eu estiver no meio do mato. Alguns fatores precisam ser considerados. Primeiro, o frio. A temporada de montanha no Parnaso começa no mês de maio e o seu ponto alto acontece nos meses de junho e julho, época com pouca chuva e muito frio, devido ao inverno. Nesse período, as temperaturas no alto da montanha podem ficar negativas. Segundo, agasalhos. Não adianta levar somente casacos pesados porque, durante a caminhada, o corpo esquenta e a sua utilização vai provocar desconforto. O método mais adequado para manter o aquecimento durante a trilha é combinar agasalhos mais leves que podem ser colocados ou retirados de acordo com a necessidade. Eu vou mencionar os tipos de agasalhos que são mais utilizados. A segunda, a pele. Ela é uma vestimenta fina que fica em contato direto com o corpo e a tecnologia do tecido não retém a transpiração, mantendo o corpo aquecido e seco nos ambientes mais frios. As camisas. As fibras sintéticas como Dry Fit, Tectel, Clima Light, Suplex, Nylon e etc. São mais adequadas para atividades esportivas porque elas proporcionam alta absorção da umidade com secagem rápida e adequado equilíbrio térmico. O algodão, quando molhado, demora muito para secar. Quando a pessoa para de caminhar e o corpo esfria, o processo de troca de calor com o meio ambiente se acelera. O Fleece. É um tipo de flanela adequada para a utilização em ambiente natural. É leve, não retém umidade e tem boa compressibilidade, ocupando pouco espaço na mochila. Esse tecido possui diversas gramaturas. Gramaturas são grossuras do tecido. E quanto mais grosso, maior é a sua capacidade de aquecimento. O Fleece é considerado uma camada intermediária, que precisa ser combinada com a segunda pele e um outro casaco. Procure sempre uma gramatura um pouco superior ao frio do local que você irá enfrentar. Corta-vento. É um casaco mais leve que protege o corpo da ação do vento, evitando a queda da temperatura corporal e um eventual risco de hipotermia. Costuma ser fino, leve, ocupa pouco espaço na mochila e pode ser combinado com um fliss, uma camisa e a segunda pele. Será muito útil no topo da pedra do sino, onde o vento é constante e forte. Anorak serve como proteção para a chuva. Os anoraks impermeáveis impedem a entrada da água, mas não permitem a evaporação da transpiração. Já os anoraks com tecido respirável impedem a entrada da água, mas permitem que a transpiração evapore, mantendo o corpo seco durante mais tempo. Na questão da impermeabilidade, é preciso verificar o valor da coluna d'água, que define a resistência do tecido, a quantidade e a intensidade da chuva. Cada um milímetro de coluna d'água corresponde a um litro de água de chuva caindo numa superfície de um metro quadrado. Calças. A calça bermuda é muito prática. Pode ser adaptada para situações de calor ou frio, virando bermuda ou calça, conforme a necessidade. A sua maior vantagem é o fato de secar rápido, caso fique molhada. A calça fleece é adequada para a hora de dormir. Uma calça impermeável pode ser útil para proteger de uma eventual chuva ou compor uma camada externa com a calça bermuda e a plisse, caso o frio aperte muito. Saco de dormir. O saco de dormir é fundamental para garantir uma noite de sono quente e tranquila. Para fazer a escolha certa, é necessário levar em conta a tabela de temperaturas que indica os níveis de conforto, tolerância e extremo de proteção contra o frio que o produto oferece. O site da empresa Trilhas e Rumos traz a seguinte definição para esses termos. Abre aspas. Conforto. Temperatura em que se sentirá bem no saco de dormir sem uso de roupas pesadas. Tolerância indica que será necessário estar vestido com o mesmo tipo de agasalho que seria utilizado ao ar livre nesta temperatura. Extremo indica que é necessário o uso de agasalhos extras para se sentir confortável dentro do saco de dormir. Fecha aspas. O saco de dormir que eu tenho utilizado na pedra do sino suporta uma variação de temperatura entre 6 graus positivos e 0 grau. Eu fiz essa escolha pensando tanto na questão do preço, quanto pela possibilidade de utilizar esse saco de dormir em outras situações de trilhas, em lugares menos frios. O ideal é que o saco de dormir seja compacto e não muito pesado, para facilitar o seu transporte. Isolante térmico. O isolante térmico deve ser colocado entre o saco de dormir e o chão para impedir que a friagem do solo roube o calor do corpo. Os isolantes de EVA são mais baratos, mas devido ao volume, precisam ser carregados fora da mochila. Na hora de comprar, é preciso ficar atento à espessura. A espessura mínima de um isolante térmico deve ser de 6 milímetros. A partir daí, vai depender do lugar para onde você vai, do clima e da temperatura que você vai enfrentar durante a sua caminhada e durante também o período em que você vai ficar acampado. A ausência de odor indica que o material utilizado é de boa qualidade. Os isolantes infláveis são mantas infláveis revestidas de uma espuma térmica que garante o isolamento eficiente. Eles têm a grande vantagem de ocupar pouco espaço na mochila, mas não podem ser confundidos com colchões ou colchonetes infláveis. O aquecimento das extremidades do corpo é fundamental em uma trilha num lugar frio. Por isso, a escolha de meias, luvas e gorros deve ser cuidadosa. As meias. O grande inconveniente das meias de algodão é que elas absorvem a umidade da pele, mas não permitem a sua evaporação rápida, dificultando o aquecimento dos pés e facilitando o aparecimento das bolhas numa caminhada mais longa. Uma boa meia precisa ajustar-se bem aos contornos do pé para não deslizar ou ficar frouxa. A ausência de costuras aumenta o conforto dos dedos. A combinação das fibras em uma meia ideal para hiking e trekking mantém os pés secos, porque o suor passará da primeira camada para a segunda e vai absorvê-lo e deixar o suor evaporar com facilidade. Para completar, outras fibras sintéticas com alta capacidade de isolamento térmico ajudam a manter os pés aquecidos, mesmo nas temperaturas mais baixas. Luvas e gorros Quem mora em lugares mais quentes, como o Rio de Janeiro, não costuma dar muita atenção à proteção das mãos, da cabeça e das orelhas. Mesmo com o corpo todo agasalhado, quando essas partes estão desprotegidas, o frio incomoda bastante. A escolha das luvas e gorros também seguirá o mesmo esquema de camadas para o aquecimento, e deve-se dar preferência ao frisse e aos tecidos semelhantes ao da segunda pele. Parece muito, mas estes são os itens básicos para se proteger do frio na pedra do sino em qualquer época, especialmente no inverno. O investimento inicial pode ser alto, mas se os produtos adquiridos forem de boa qualidade, durarão por muitos anos, e as próximas trilhas poderão ser feitas com pouco ou nenhum gasto adicional. Pense bem, pesquise os preços, faça bons investimentos e você vai descobrir que não existe lugar frio para quem está bem agasalhado. Boa trilha! Se você gostou deste episódio, compartilhe com seus amigos. Siga o canal nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, e deixe as suas sugestões e comentários. Será um grande prazer receber as suas mensagens. Espero que assistir a este episódio tenha sido tão prazeroso para você quanto foi para mim produzí-lo. Tchau!